Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Felipe Davanço e eu sou o seu corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. E hoje eu estou fazendo algo que eu costumo não fazer, eu estou regravando uma casa. Essa casa aqui, eu já gravei ela uma vez, há mais ou menos um ano atrás. E essa casa ela ainda continua disponível no mercado. O proprietário fez algumas alterações na casa e ele pediu para eu vir aqui gravar de novo para mostrar para vocês. É uma casa muito boa, é uma casa que tem um acabamento excelente. São três suítes, mais um escritório muito grande e uma área gourmet, uma área de lazer ali muito legal. Essa casa fica no condomínio Piemonte, eu estou aqui no condomínio, e ela tem 60 metros a mais de terreno do que o padrão. Então é um terreno bem grande, de 360 metros, e ela tem 222 metros de área construída. Muito bem construída, vocês vão perceber o acabamento da casa, é muito bacana. E o proprietário está disposto a negociar. Então, marca uma visita, venha conhecer pessoalmente, manda uma proposta, vamos negociar a casa, vamos vender. O pessoal está precisando vender, então vamos lá. Vamos assistir esse vídeo até o final, vou mostrar todos os detalhes. E aí você pode me chamar no WhatsApp, se ficar com qualquer dúvida. Eu vou te ajudar aqui a sanar todas as dúvidas. Pontos positivos aqui da casa, ó. Casa construída já dos dois lados. Casa terra dos dois lados. Então tem uma privacidade bem bacana. Sol da manhã, eu estou fazendo esse vídeo aqui por volta das 4 horas da tarde. E olha aqui, sol da manhã na fachada da casa também. Esse é um outro ponto muito positivo. Garagem encoberta aqui para dois veículos, mais dois veículos na parte descoberta. Aqui, ó, tudo feito no fugir. Com essa graminha no meio aí, para dar um detalhe bem legal. Aqui tem uma área de luz, um corredor lateral que eu vou mostrar para vocês lá da parte de dentro. E essa é a fachada da casa. Uma fachada bem imponente, bem bonita. Aqui, ó, está sem o paisagismo. Mas aqui você pode fazer um paisagismo. Vai dar uma imponência ainda maior para essa fachada. Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou mostrar a parte interna da casa. Aqui, ó, uma porta pivotante em alumínio. Ah, isso aqui é um alumínio. Então, vamos lá. Vou colocar a senha aqui para a gente poder entrar. E sejam todos muito bem-vindos. Se você já assistiu esse vídeo, se você me acompanha aqui há bastante tempo no canal E já assistiu o primeiro vídeo, você vai perceber a diferença lá na suíte principal Que o proprietário fez algumas alterações que eu vou mostrar para você Então, você pode pular o vídeo e ir lá para a parte final Mas se é a primeira vez que você está assistindo, fica comigo Assiste até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Aqui, ó, pela sala, você já consegue perceber a diferença no tamanho do terreno É uma sala bem imponente, com pé direito duplo Sala com dois ambientes, sala de estar e sala de jantar Rodapé branco, piso, tudo porcelanato, portinari Acabamentos de altíssima qualidade Aqui você pode fazer o seu painel de televisão aqui Ou você pode fazer aqui desse lado também, fica a seu critério Olha isso Aqui, ó, espaço para você colocar a mesa de jantar também Ponto de ar-condicionado está aqui em cima A casa inteira já tem o ponto de ar-condicionado em todos os ambientes E a casa também já está com o boiler instalado Água quente e água fria em todas as torneiras, em todos os chuveiros Aqui, cozinha, já com seus móveis planejados também Com a ilha, aqui o espaço para colocar o cooktop está aqui na ilha É só chamar o pessoal da marcenaria, o pessoal da pedra Para vir cortar e fazer as adaptações Mas já está tudo preparado para colocar o cooktop Aqui, espaço para geladeira Aqui não cabe uma geladeira side by side Mas, deixa eu já mostrar aqui para vocês Ó, no gourmet você tem mais um espaço de geladeira Então aqui você consegue colocar duas geladeiras aqui Para te atender Espaço da cozinha Espaço da cuba Aqui também para você lavar a louça Aqui, mais móveis planejados na ilha também Aqui o espaço para você colocar o forno E aqui ele deixou já preparado o ponto para lavar louças Aqui, lavanderia Já está com os móveis planejados também E tem a saída ali para a área de luz Que eu vou mostrar para vocês lá da área gourmet Então, lavanderia com os móveis planejados Espaço para colocar a máquina de lavar E aqui atrás dessa porta Nós temos uma dispensa Para você guardar os seus mantimentos Bem próxima da cozinha também Então, ficou com uma disposição muito boa Se você estiver cozinhando Você já consegue pegar as coisas ali na dispensa E agora eu vou para a área externa aqui da casa Já mostrei um pouquinho para vocês Aqui, ó Tem essa porta Deixa eu abrir aqui para vocês Aqui dentro tem esse quartinho de bagunça Tem algumas coisas aqui ainda Mas é um quartinho de bagunça Para você guardar itens aqui também da churrasqueira Itens da parte externa aqui Da parte de piscina Então, ajuda bastante E aqui de frente também Nós temos um banheiro completo Olha que banheiro bonito Como eu disse para vocês Os acabamentos dessa casa São de altíssima qualidade Banheiro completo com chuveiro Com box ali Tudo certinho Para atender quem está na piscina Quem está aqui na sua área gourmet E falando em área gourmet Olha que espetáculo Essa daqui sem dúvida É uma das áreas gourmet Mais bonitas que eu já vi Eu gosto particularmente desses tons mais escuros Deixa eu acender esse LED aqui para mostrar Aqui tem um LED E agora dá um charme ainda mais bonito Essa área gourmet aqui de noite No finalzinho da tarde Olha isso Fica espetacular Você tem aqui uma bancada bem grande Para você utilizar de apoio Aqui você consegue colocar algumas banquetas Então o pessoal está conversando aqui Logo de frente para o churrasqueiro A churrasqueira a carvão aqui Já está com vidro também na lateral Prontinha Já com a coifa Tudo certinho Mais armários planejados aqui na parte aérea Também na parte de baixo Aqui também você tem bastante espaço E o espaço da geladeira que eu já mostrei para vocês Então aqui nessa casa você consegue ter duas geladeiras E aqui é a área de luz que eu comentei lá no começo do vídeo Então a cozinha ela ficou um pouco menor Justamente por conta dessa área de luz Se tivesse vindo até aqui a cozinha tinha ficado um pouquinho maior Mas como tem dispensa e tem um gourmet fantástico Eu acho que a cozinha atende super bem Você consegue entrar direto pela garagem aqui Acessar a lavanderia Ou tem essa área aqui que é aberta É uma área muito boa para você colocar varal Para você secar a sua roupa Aqui está o ponto A casinha do gás Está vendo? Então é uma área bem privativa Que as pessoas não têm acesso A essa área Então se você estiver fazendo churrasco aqui Você consegue fechar essa porta Trancar ela E não deixar que ninguém acesse E aí você fica com a sua área privativa Como eu falei para vocês São 60 metros a mais de quintal E aqui ó Esse é o muro que faz o fundo do condomínio Atrás É uma chácara de uma família bem tradicional aqui Então não é uma chácara de eventos Também é um lugar bem sossegado Para você ter a sua privacidade Não vai fazer barulho Não vai fazer nada disso Piscina ficou bem legal Ficou com essa borda mais alta E aqui ó Tem uma floreira bem grande Já toda impermeabilizada Para você colocar o seu paisagismo aqui mais alto Vai ficar ainda mais bonito Todo esse espaço aqui de quintal A piscina também ficou com um tamanho muito bom Com uma prainha bem grande Para você acessar Isso facilita demais E aqui no fundo Nós temos esse espaço de grama Que se você tem o seu pet O seu cachorro Esse espaço aqui Ajuda demais O cachorro consegue fazer algumas necessidades Aproveitar a graminha Se for um cachorro de porte maior Você consegue cobrir aqui E deixar um canil ali no fundo Por exemplo São várias possibilidades Para essa casa Saída das três suítes Fazem O acesso direto aqui Para a parte do quintal também Então vamos lá Que agora eu vou mostrar para vocês A parte interna da casa A parte íntima E a parte do escritório Que o escritório também Tem o acesso aqui Diretamente Para o seu gourmet Então acabou o expediente Aqui ó Na sexta-feira Você já sai por aqui Já acende a sua churrasqueira E já vai fazer o seu churrasco Essa é a facilidade Essa é a qualidade de vida De morar E ainda é uma das melhores cidades Do Brasil Para se morar Então vamos lá Aqui nós temos um lavabo Que é para atender Essas duas salas Sala de estar Com a sala de jantar Então um lavabo bem bonito Bem minimalista também Com clara boia Aqui Já foi feito também A parte de marcenaria Então você tem um roupeiro Bem grande Aqui no corredor Para você guardar a roupa de cama Guardar as outras coisas Que você achar necessário E aqui É o escritório Que eu mostrei para vocês Do lado de fora Olha como ficou grande Também é bem difícil De achar um escritório Desse tamanho Em casas, terras Então um escritório Muito legal Com ponto de ar-condicionado Com a janela automatizada Durante o dia Você consegue Deixar ela fechada Se você precisar De mais privacidade Ponto de ar-condicionado Aqui também Dá para duas pessoas Trabalharem aqui dentro Tranquilamente E agora sim Nós vamos para o corredor Tem essa porta aqui Se você quiser Deixá-la fechada Também Estiver recebendo As pessoas Não quiserem Que as pessoas Tenham acesso Aqui na parte íntima Você deixa Essa parte Fechada Aqui o piso É um porcelanato Que imita madeira Um porcelanato em régua Bem bonito também E agora sim O espaço Da primeira suíte A disposição Aqui é a seguinte Espaço Para você colocar Painel de televisão Aqui se você precisar Você consegue colocar Guarda-roupa Aqui dá para colocar Uma cama De casal Nessa parede Aqui também E aqui Tem uma coisa Bem legal Ele já aproveitou Esse espaço Para fazer Um armário Não é um armário Muito grande Mas Ele já ajuda Demais Então aqui Principalmente Se você tiver Filhos Menores Você já consegue Utilizar Esse armário Para guardar Bastante coisa E aqui O acabamento Da suíte Também Com box Com nicho Com os móveis Planejados Esse é o banheiro Com espelho Tudo certinho Então Essa daqui É a primeira suíte E vocês vão perceber Que a segunda suíte Ela é Idêntica A essa Então Só muda O lado Só muda A disposição Mas o tamanho É o mesmo Então Também com a mesma Disposição Que eu expliquei E aqui Também Tem o mesmo Armário Então Já ajuda Bastante Esses dois Armários Aqui Para você Guardar As suas coisas Banheiro Também Com o mesmo Acabamento Com janela A ventilação Natural Portas Na linha Branca Aquela porta Laqueada E agora sim A suíte Principal E agora Eu vou explicar A diferença Aqui O proprietário O que ele fez Ele já fez Um painel Aqui Para você Colocar A sua Televisão Com dois espelhos Para trazer Uma amplitude Aqui Para o quarto Aqui Ele fez A cabeceira Também Com esses dois Com esses dois Com essas duas Mesas de canto Aí Mesas de cabeceira Aqui Iluminação Em LED Também Na parte Da cabeceira Ficou bem Bonita E aqui Isso mostra Que você consegue Colocar uma cama King Ou uma cama Queen Aqui nesse Dormitório Muitas pessoas Que vieram visitar Não tinham Essa visualização Acharam que não Cabia Mas cabe Tranquilamente Foi feita para isso Olha que painel Bem bonito Também Com esses dois Espelhos E aqui É o acesso Também Para o closet O closet Se você achar Que ele não Dá conta Você consegue Fazer imóveis Planejados Aqui Está vendo Que tem o espaço Certinho É só deixar A disposição Ali também Do armário Fazer um projeto Legal Mas aqui Você consegue Colocar mais Um guarda roupa Para ajudar Aqui Na questão De roupa Mas isso vai depender Muito de família Para família Também E esse daqui É o espaço Do banheiro Da suíte principal Com Um chuveiro E uma cuba Também Também Tem a janela Ali Com a ventilação Natural Então Essa daqui É a disposição E essa foi A mudança Que foi feita Nessa casa E A negociação O proprietário Está disposto A negociar O valor da casa Ele está De 1.690.000 Mas ele pode Ser negociado Então Venha conhecer Manda uma proposta Que vai ser um prazer Negociar Essa casa Com você É uma casa Bem privativa Não tem Nenhuma visualização Janela Nada disso Uma piscina Bem diferenciada É uma casa Diferente Pessoal É bem difícil De achar uma casa Nesse perfil Olha que gostoso Estou sentado Aqui Nessa floreira Quando tiver Bastante flor Aqui Bastante paisagismo Vai ficar ainda mais Bonita Essa piscina elevada Aqui também Se você estiver Fazendo um churrasco Aqui as pessoas Conseguem sentar Em volta da piscina Para bater aquele papo É uma casa Que eu moraria Facilmente Compraria ela Tranquilamente De olhos fechados Então É isso Muito obrigado A todos que assistiram E até O próximo vídeo Tchau Tchau